E aí galera, prazer, eu sou o Gerson, estamos aqui na maior loucura, ó, eu com a GoPro no peitoral pra fazer o unboxing dessas maquininhas aqui, da maquininha sim, porque são aparelhos muito custos-benefícios, cara, são extremamente baratos esses aparelhos da linha G, da marca Blue, uma marca com potencial bastante interessante, com foco no custo-benefício, né? Como eu já mencionei no outro vídeo de unboxing do G9 e do G9 Pro, agora nesse vídeo em específico, vou fazer unboxing desses, cara, é muito, muito barato, se eu deixar aqui o link na descrição pra vocês darem uma olhada, obviamente a loja vai ficar lá no Paraguai, tá? Tem muitos produtos baratos e tal, mas esses em específico são muito, muito baratos, pelo que eles oferecem, eu comparo até com alguns aparelhos da Xiaomi, o Redmi Go, o Redmi 5A, o Redmi 6A, são aparelhos bem baratinhos também da Xiaomi, mas com potencial tão interessante ou até superior, até que o próprio Redmi Go aí da Xiaomi, que só tem 1GB de RAM e 8GB de armazenamento interno, esses aqui já são outra história. Vamos lá fazer o unboxing, ó, rapidão, lembrando que eu vou deixar os links pra vocês verem na Cell Shop, Importados do Paraguai, que foi a loja que cedeu esses modelos aqui pra gente, beleza? Ó, tem o G5 Plus, G5, né, na verdade é o contrário, é o G5 e o G5 Plus, o G6 e o G8, todos esses modelos aqui. Começar logo a falar sobre o G5, tá? Sim, o preço dele é esse que tá no título e no link na descrição, cara, é muito barato, tá? Vou fazer o unboxing aqui, pra vocês verem o que vem na embalagem. Logo de cara tá aqui o aparelhão, ó. É bem simples o design, ó, uma câmera na parte traseira com flash, né, e aqui na parte frontal ele diz uma tela HD Plus, octa-core 1.6 GHz, né? Eu não me recordo bem qual é o processador desse aparelho, mas eu vou deixar na tela pra vocês verem, tá? É um vídeo só de primeiras impressões sobre todos esses, e também quero ver nos comentários que você, meu caro amigo, vai achar disso tudo, tá? Vamos tirar aqui, ó, deixa eu ligar o aparelho. Nossa, é muito leve e está sem carga, já já vou colocar pra carregar. Aí vamos ver o que vem mais na embalagem, ó. Eles tem, a Blu, eles colocam muitas coisas bacanas aí na embalagem, pro consumidor ficar bem satisfeito, né? É um carregador bem simples aqui, tá? Eles mandam aí pra, obviamente, por conta do preço do aparelho, é bem barato. Porém que, pelo menos, eles mandam aqui sempre, ó, uma capinha de silicone na embalagem, ó, pra você colocar no aparelho. Isso, pelo menos, é interessante aí da empresa. Esse é o G5, ele é o mais barato dessa lista aqui, tá? Muito barato mesmo, tanto é que vocês viram que ele só tem uma câmera traseira, ele é muito leve. Eu vou colocar ele pra carregar aqui. O carregador dele, vamos ver que carregador é. Deve ser micro, será que é micro? É, micro USB, ó, como vocês podem ver aqui. Vamos colocar ele aqui de lado, enquanto eu pego os outros aparelhos. Tá, agora vamos pro G5. O G5 tem uma tela HD+, um display curvo, né? 32 de armazenamento interno. Aqui, inclusive, no G5, ó, também tem 32 de 2 de rampa. E o legal é que tem 3.000 mAh de bateria, rodando o Android 9 e o Android Pie, né? Agora vamos ver o G5 Plus. Pelo que eu vi aqui nas especificações, o G5 Plus vai ter, pelo jeito, uma tela curva e, obviamente, uma tela maior que o G5, né? Ó, é bem parecido, porém que ele é maior justamente. Você coloca eles lado a lado aqui, ó. G5 Plus e G5. O Plus vai ter uma tela maior, né? Mas tem a mesma bateria. Olha que doideira. Também está sem carga, mas vamos ver o que vem na embalagem, tá? Deve ser o mesmo esquema desse outro. Ó, capinha. Carregador é micro também. É, também é micro USB e fica na parte de cima, tá? Dos dois. Olha que doideira. Os dois aparelhos aqui, G5 e G5 Plus. O carregador, né? A entrada de carregamento, na verdade, fica na parte de cima, ao lado da entrada de fone de ouvido. Carregador, a mesma coisa do outro. E a capinha aqui também, beleza? Ah, e nesse aqui veio película. Duas películas, na verdade. Uma película normal e uma película de vidro. Olha que bacana, meus amigos. Se eu pegar aqui pra vocês verem. Ah, na verdade, corta aí, galera. O aparelho tem que ser colocado a bateria. Nossa, agora eu nobei muito. Tem que colocar a bateria no aparelho pra ele funcionar. Deixa eu tentar abrir aqui. Ah, veio tão lacradinho que eu achei que não precisava botar a bateria. Agora sim, cara. Ó, colocar a bateriazão. Será que tem algum lacre? Não tem? Beleza. Agora sim, está um pouquinho mais pesado. E o outro, com certeza, também a bateria não está plugada. Vamos ver aqui. O outro também não está com a bateria plugada. Também não está. Um erro de unboxing, tá? Estão acostumados com os smartphones vindo com a bateria aí. Aí não vem. Acontece um pequeno erro nesses unboxings. Pronto. Agora esses aparelhos vão ligar. Por que estava sem bateria? Ah, sim. Deixa eu falar pra vocês. São aparelhos muito, muito baratos. E deve ser exatamente por isso. Pra o custo deles serem tão baratos, eles tiveram que vir assim, né? Dessa forma, sem a bateria já no smartphone, né? Vamos, beleza? Agora sim, estão com um peso legal. Eu estava mó empolgado. Olha que aparelho leve. Aí quando foi ver, estava sem a bateria. Os dois modelos não vieram com fone de ouvido. Se eu comparar aos outros, né? O G9 e o G9 Pro, que vieram, né? Mas, obviamente, são aparelhos mais em uma categoria diferente. Aqui são aparelhos bem de entrada, tá? Pelo preço, né? Vocês já viram aí que eu mencionei o preço deles. E, enfim. Vou deixar aqui de lado tudinho. Vem capinha, película, bonitinho. Deixa eu ver se no outro vem, se eu enganei também. Ah, é. O outro também vem película de vidro, inclusive, tá? Não é nem de plástico. Mas, enfim. Vamos fazer o unboxing dos outros aqui. Já já eu conto mais sobre os modelos, de fato, né? Vou configurar, colocar tudo bonitinho. Vamos ver o que vem no G6 e no G8 agora. G6 agora já tem 64 GB de armazenamento e 3 GB de memória RAM, tá? 8 de selfie, 2.800 mAh de bateria. Vamos ver se a bateria também vai ser removível ou não. É, acredito que é a bateria removível, né? São todos aparelhos bem de entrada, tá? Esse aqui já tem uma cor bem diferente, ó. A lateral aqui é meio azulada e a outra também. Também remove o aparelho aqui na parte de cima, ó. Deixa eu remover aqui pra mostrar pra vocês. Cara, é muito bem feito, velho, isso aqui. Porque, vocês viram, né? Eu mesmo achava que era removível, assim. É muito bem feito mesmo. E olha que isso aqui vem recheado de coisa, ó. É fone interaulicular, ó. Esse fone é bem bacana aqui, a Blue Manda. Oficial aqui da Blue, ó. Tão vendo? Bem bacaninha. Vamos logo colocar essa bendita bateria aqui pra não confundir de novo. Ó, coloquei a bateria dos Blues. O Blue G6, no caso. Ó, ele aqui já vem 64GB de memória, diferente dos outros, né? Já é uma categoria um pouquinho superior. E o carregamento continua sendo micro, tá? Eles foram bem econômicos, né? Enquanto a colocar essas coisas no smartphone pra, obviamente, ele sair barato, né? Mas não deixaram de mandar a capinha e nem a película. Olha que beleza, cara. A película normal e a película de vírus, né? Tanto é que não dá pra fazer isso aqui que eu tô fazendo, dobrando a película aqui. Beleza, o unboxing, ele tem muitos pontos bons, né? Que manda tudo na caixinha. Só não manda o carregador com carregamento rápido, né? Tem uns modelos aqui que tem compatibilidade com carregamento rápido, mas eles não mandam o adaptador que tem esse suporte, né? Vamos colocar o G6 aqui. E vamos para o mais top dessa categoria, né? Que é o G8, cara. Porque o G8 já tem aqui, ó, também 3GB de memória RAM e mais 104GB de armazenamento. Porém que ele tem o Android Pie já e 4.000 MP horas de bateria. Vamos ver se a bateria dele também vai ser removível como esses outros aqui, né? Eu acredito que isso aqui já não é removível, né? Olha, bonitão, velho. Nossa. Já tem duas câmeras na parte traseira. Muito bonito, cara. Nossa, eu gostei desse aparelho. Acho que é o que eu mais gostei dessa lista aqui. A tela HD+, octa-core 1.6, 64 de memória. 4.000, beleza. Vamos ligar ele aqui e ver o que vem na embalagem, né? A embalagem também da mesma forma. O fonezinho interaulicular da Blue. O cabo continua sendo micro, né? Micro USB. Mas vem tudo no mesmo esquema, galera. O top da Blue é isso, ó. Capinha de silicone. Agora veio película de vidro e película normal. Olha lá, ó. Cara, sensacional. Já pensou se toda empresa faz isso? Aí você não precisa ficar com aquele cuidado toda vez que compra aparelho. Indo em loja tal e outras pra ver se compra, né? Gostei muito do G8, tá? O que eu mais gostei até agora em relação a design. Os outros aqui são bem básicos, tá? Agora eu vou testar todos esses modelos e vou comentar pra vocês o que eu achei já nesse vídeo. Beleza? Vamos lá agora com o unboxing bem rapidão e bem doidão. Com essa GoPro lá no meu peitoral. Agora vamos comentar sobre os aparelhos, beleza? Vamos lá. Mas aí, em relação ao processamento, tá? A maioria deles aqui, eu acho que na verdade todos tem praticamente o mesmo processador que vai rodar 1.6 GHz, sendo Octa-Core, com a GPU Cortex-A55. Se você quer, procure um smartphone pra jogos e esquece, cara. Eles não vão ser tão bons assim. Porém que pra você que quer um aparelho aí WhatsApp, Facebook, ali mais pro dia-a-dia, vão ser ótimos até mesmo porque são bem econômicos em bateria, tá? O G5 aqui tem 3.000 mAh de bateria. Na verdade, pra não confundir, eu vou deixar a bateria de todos eles na tela aqui pra vocês, tá? O questão de desempenho. Mas como eu tava mencionando pra vocês que o G8, pra mim, dessa lista aqui, ele é o melhor. Por quê? Porque ele é bonito, né? Ele tem câmera dupla na parte traseira, ele é extremamente barato. Ele tem um notch em mingota, a bateria já não é removível, né? Ele é micro USB. Esperava um USB-C, mas pelo menos tá bonito demais o aparelho. E ele tem 4, meu irmão, 4.000 mAh de bateria. E o detalhe fica que ele tem 64 GB de armazenamento interno. É muita coisa, cara. E pra o preço dele, pelo preço dele, você encontra ali aparelho, acho que até da própria Xiaomi, de 2,32 GB, né? Tem muitos que a Xiaomi vende por aí. Mas outro detalhe que fica pra esses aparelhos é que ele só tem tela HD+, tá? É praticamente a mesma resolução, não vai mudar tanto assim. E o desempenho também só vai mudar poucas coisas. De fato, o que você vai mudar comprando um ou outro aí, Ah, eu quero comprar o mais barato. É que os três modelos aqui, ó, o G5, G5 Plus e o G6, eles têm bateria removível e as câmeras deles não são tão boas se comparadas a do G8, tá? Eu vou deixar umas fotos na tela aí pra vocês, mas de modo geral é isso. O G8 pra mim é o mais interessante, sendo barato, né? Depois vira aí o G6, né? Porque ele tem mais memória, 64 GB e tal, mas ele tem menos bateria. 200 mAh, será que vai fazer diferença? Vamos ver nos testes, né? Mas de modo geral, cara, se você procura a opção mais barata hoje no mercado, sei lá, pra dar pra uma pessoa que só quer fazer ligação e mexer no WhatsApp, não vai ter opção mais barata do que essa. Cara, é muito barata. Eu vou deixar os links na descrição pra você dar uma olhada, tá? Mas pra mim, tá? Se eu fosse escolher pra dar pra alguma pessoa, eu escolheria, né? Pessoalmente o G8, que ele é o mais bonito e é o mais bem construído, né? Vamos dizer assim. Tem duas câmeras, ele tem o notchzinho em gota, a bateria é fixa, né? Não é removível. E eu já escolheria o G8, porém que os outros também são muito bons e são extremamente baratos. E o detalhe, tá? Ah, esses aparelhos aí vão dar defeito, enfim. Não, cara, se você comprar no Paraguai, você vai ter garantia em todo o Brasil, cara. Durante um ano, você comprou no Paraguai, beleza. Tô lá, aí você liga pro 0800, mostra ali a notinha de compra. Se você viaja pro Paraguai, você pode trazer pelo menos um blue aí na mochila. Aí você mostra a notinha de compra e fala, ó, comprei aqui, dia tal, nessa loja. Beleza, você liga pro 0800 que tá, inclusive aqui na caixinha, tá? Tem aqui, ó, um ano de garantia no Brasil, 0800 729. Cara, sensacional isso. Ainda tem um WhatsApp pra te auxiliar. Ou seja, você compra o produto, deu qualquer problema, assim, problema crônico, né? Que vai dar defeito aí, mas não costuma dar, obviamente. Mas se der, você envia o produto sem nenhum custo e eles garantem que até em uma semana conseguem resolver o seu problema. Ou seja, são aparelhos com potencial muito bom, que tem garantia no Brasil se você comprar até no Paraguai, cara. É, aparelho da Xiaomi não tem isso. Aparelho, sei lá, até os aparelhos da Samsung não tem isso, cara. Então, muito bacana. Recomendo os aparelhos da Blue aqui, porque ainda não tem garantia. E vamos testar mais. E, enfim, esse foi meu vídeo. Eu vou deixar aí na descrição o link pra você dar uma olhada em questão do preço, tá? Não falhei os preços pra vocês verem exatamente nos links na descrição. Então deixa um like, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Adeus, tchau. Tchau. Salve aí pro Lunatec, ó. Os aparelhos da Blue aí, Lunatec. Forte abraço, Lunatec. Lunatec seja glorificado, louvado. Lunatec é foda. Family friendly. Até a próxima, F6.